Falei atenção, o Denar que fez operação hoje pela manhã aqui na nossa região. Policiais saíram, lógico, de madrugada pra prender o traficante. Mas a denúncia que tinha é que o caboclo aí, ele vende droga diferente. Diz que é uma droga gourmet. Eu já vi tudo quanto é coisa ser gourmet. Café gourmet, que mais que tem gourmet aí? É, doce gourmet, churrasco gourmet, não sei o que. Agora, maconha gourmet? Será que tem mesmo? Vamos ver a reportagem aqui, ó, no Balanço Geral. Drogas, dinheiro e até arma de fogo. A ação da Denar, que de Maringá, retirou das ruas até porções de maconha gourmet. O alvo das buscas foi a casa de um traficante em Alto Paraná. O trabalho de investigação começou após a troca de informações com a polícia do Mato Grosso do Sul. A gente recebeu algumas informações de policiais do Mato Grosso do Sul, né, que fizeram uma abordagem a um indivíduo ali, a um indivíduo aqui de Alto Paraná. Foi abordado no estado do Mato Grosso, em Ponta Porã. Chamou a atenção dos policiais de lá. Na época ele não estava com nada, mas repassaram as informações para nós. Já temos uma parceria com o pessoal do Mato Grosso. Nos passaram as informações, começamos a monitorar esse indivíduo. E verificamos que ele traficava droga na cidade de Alto Paraná. Trocamos informações, inclusive, com policiais civis da cidade, né, disseram que ele era, inclusive, suspeito de integrar uma organização criminosa local e seria responsável por armazenar drogas para essas pessoas e também armas de fogo. Diante dessas informações, a gente pediu um andado de busca na casa dele. Hoje a gente deu cumprimento, né, policiais da DENARC, juntamente com policiais da Delegacia de Alto Paraná. Na casa foram encontrados frascos da maconha gourmet, uma derivação da droga vendida pelos traficantes por altos valores. Essa maconha dele é uma maconha selecionada, chama de maconha gourmet, porque tem algumas essências, né, elas são provenientes aí de enxertos, né, são plantas modificadas geneticamente, algumas da própria flor, então o valor dela são muito maiores do que a maconha normal. E também tinha uma arma de fogo na casa dele, 3 mil reais. Ele confessou que estava traficando, havia caderno de anotações na casa dele com contabilidade do tráfico, além de balanças de precisão. Ele foi conduzido para a Delegacia de Alto Paraná, onde eu lavei o flagrante dele por tráfico, por tráfico de drogas e posse legal de arma de fogo, porque a arma que ele também tinha, disse que comprou no Paraguai, e a arma não tinha registro, então ele também foi autuado por posse legal de arma de fogo. O homem preso é apontado como distribuidor de drogas na região. O material apreendido deve auxiliar nas investigações que continuam. A gente sempre continua as investigações após as prisões, para identificar eventuais fornecedores, se esse indivíduo integra a organização criminosa, e agora as investigações vão continuar para chegar nesses fornecedores e eventuais associados a esse indivíduo que foi preso hoje. A DENARC de Maringá tem atuado em toda a região, em ações como essa com a prisão de traficante e a retirada de drogas das ruas. O trabalho de combate ao tráfico, consequentemente, interfere nos números de furtos, roubos e até homicídios. Para isso, os policiais contam com o serviço de inteligência e a integração com outras forças de segurança. A gente sempre busca trabalhar em conjunto com as delegacias da Polícia Civil, com a Polícia Militar e, nesse caso, até com polícia de outro estado. Como eu disse, a informação veio da Polícia do Mato Grosso do Sul. A gente trabalhando com integração, com troca de informações, o resultado é muito maior. A gente tem mais eficácia no trabalho e mais velocidade. Acaba tendo mais informações de tráfico e o crime acaba perdendo com isso. A informação, o indivíduo poderia ser abordado lá no Mato Grosso e passar a ser despercebido, se não chegasse a informação para nós. Mas como houve essa troca de informações, isso resultou na prisão de um criminoso. E o delegado do DENARC falando, né, é a conversa, a polícia do Paraná conversando com a equipe do... Aí, para, para essa imagem aí. Essa aí é a droga gourmet, ó. Não, tem de tudo também, pelo amor de Deus, agora, né? Não, vamos falar a verdade, os traficantes estão inventando de tudo, né? Olha lá, deixa eu ver, ó, aquela ali é de banana, ó. Ó, na hora de você fumar o cigarro de maconha, não vai ser cheiro daquela coisa feia, né? Aquele que nós sentem nas praças quando a turma está fumando maconha. Vai ser baunilha ou banana, pelo amor de Deus, hein? Os traficantes não tem o que fazer, vamos falar a verdade, né? Sorte a imagem aí, ó. E o elemento lá de Alto Paraná está na cadeia, está no Chilindró. Droga prendida, arma prendida, elemento preso. E ele já é conhecido lá no Mato Grosso também, né? Então, ele é conhecido lá e agora está sendo conhecido aqui. E a novidade nessa história é a Tarda Marconha Gourmet. É, mas é cada uma, né? Ainda bem que está aí para mostrar para você, porque senão você vai falar assim, ô, Sartes, se o dia da mentira foi ontem, você larga de contar mentira na televisão. Porque nós já comeu carne gourmet, nós já comeu o que mais gourmet? É doce gourmet, o que mais que tem gourmet aí? Churrasco gourmet, agora maconha gourmet, para plantar batata lá no meio da roça, no meio do pasto, né? O traficante está preso e agora a polícia quer saber mais detalhes. Tchau, tchau.